Essa história é verdadeira, prestem muita atenção Existiu na terra um homem de bondoso coração Sua vida foi penosa como a de mais ninguém Apesar do sofrimento ele só fazia bem Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro Ele a todos ajudava sempre com boa vontade Ensinou a muita gente o caminho da verdade Sempre humilde e modesto como não houve jamais Ele andou por esse mundo trabalhando pela paz Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro Como tudo nessa vida chega um dia o seu final Veio a vez do grande homem que fez frente a todo mal Sua morte foi tão triste, foi pregado numa cruz Nunca esqueçam de seu nome, o seu nome era Jesus Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro Era um homem do coração de ouro, tinha no peito um grande tesouro Tinha.